Eu quero, quero, quero mais, quero ficar do lado dela Porque Fortaleza não esquece, não, o que Luiziane fez por ela Quero, quero sua garra, quero coragem, quero sua decisão Quero ter minha cidade cada vez mais bela, quero mais um coração Tô feliz com ela, dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho conquistou meu coração Tô feliz com ela, dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho conquistou meu coração Eu quero, quero, quero mais, quero ficar do lado dela Porque Fortaleza não esquece, não, o que Luiziane fez por ela Quero mais casa pro meu povo, eu quero de novo quem me deu a mão Quem fez tanto na saúde, tanto nos dois lados e na educação Alô, companheirada querida, companheirada guerrida Estamos começando mais uma live dessa campanha linda Dessa campanha da nossa querida prefeita, Luiziane Lins Eu sou a Sila Menezes, eu sou atriz, sou professora e estou aqui Com mais vários companheiros e companheiras Fazendo esse manifesto de intelectuais e das mulheres em apoio A Luiziane Lins, essa nossa querida guerreira de Fortaleza Gente, nós estamos aqui porque nós acreditamos que a nossa cidade Vai dizer sim ao amor, à cultura e vai dizer não à especulação imobiliária Que maltrata o nosso meio ambiente Vai dizer não ao machismo que faz com que as mulheres de Fortaleza Sofram terrivelmente, não só no período de pandemia Mas infelizmente no seu dia a dia E nós estamos aqui porque também nós estamos afirmando O nosso sim à democracia O nosso sim a essa cidade com alegria A essa cidade com direitos humanos A essa cidade acolhedora das pessoas que mais precisam Das pessoas em que se encontram em situação de vulnerabilidade É importante para você que está nos ouvindo É importante que você tome esse momento Como um momento fundamental de combate Ao crescimento do ódio e do fascismo É importante que você se sinta multiplicador Dessa ideia de amor, dessa ideia de solidariedade É por isso, gente, que neste momento A gente está fazendo esse manifesto Essa live de manifestos intelectuais e das mulheres Fortalezenses em apoio à Luiziane Lins Estamos aqui porque acreditamos que Fortaleza Essa cidade que leva o nome de uma virtude Que tem um gênero feminino Vai dizer sim a uma política de acolhimento A quem mais precisa Uma política responsável com o crescimento dessa cidade De forma a acolher a periferia Certo? Estamos aqui porque dizemos não ao fascismo Estamos aqui porque dizemos não ao machismo Estamos aqui porque dizemos não ao racismo A LGBTfobia Estamos aqui porque dizemos sim ao amor A saúde Estamos aqui porque dizemos sim à Fortaleza Alegre A Fortaleza Cheia é de acolhimento A Fortaleza Solidária A Fortaleza Humana Votar em Luiziane Lins é votar em um projeto político mais humano Votar em Luiziane Lins é trazer de volta Uma experiência rica e que fez essa cidade mais bonita Fez essa cidade crescer Compartilhando os saberes Compartilhando os bens mais caros E os valores mais importantes Que são os valores da solidariedade Os valores da inclusão Que foi isso que foram as duas gestões de Luiziane Lins Eu sou a Sila Menezes Eu assinei e assino os manifestos de apoio de Luiziane Lins E especialmente o manifesto de solidariedade de Luiziane Lins Neste momento nós vamos ouvir vários intelectuais que estão aqui E eu gostaria de chamar o nosso querido Doutor Valtum Miranda Escanalista Que vai também fazer uma fala importante para nós Para esse momento de tomada de consciência Nós vamos para a luta Nós vamos vencer Porque Fortaleza é mais Luiz Fortaleza é Luiziane De novo 13 Querido Valtum Esperamos você Muito boa noite A todos e todas Companheiros e companheiras Inicialmente eu quero cumprimentar A candidata A prefeita de Fortaleza Luiziane Lins Luiziane como a Sila já falou É uma guerreira Não só uma guerreira Tem experiência e coerência De lutas políticas Sempre ao lado da visão socialista de mundo Eu creio que nós vivemos nesse momento Momentos Tenebrosos Na política mundial Mas há ventos Soprando favoravelmente Em favor da democracia Porque Não foi a vitória Do presidente Norte-americano Biden Foi a derrota Do Trump Essa derrota Tem consequências E as consequências Já estão se fazendo ver Monta-se Uma estrutura Tentando organizar Uma Chamada Chapa De centro-esquerda Para Um Futuro pleito Presidencial A Gleis Chamou essa chapa De A lata velha Com a vaza jato Ou seja É uma É uma É uma É uma coisa Despudorada É uma coisa É Absolutamente Desonesta Mas Eu creio que É Transferindo a situação Para o plano nacional Nós temos Exatamente Uma questão Fundamental Que é O fato De Termos Na presidência Da república Um rastaquera Um paspalho Que Na verdade É um paranoico Mas os paranoicos Servem a propósitos Políticos Sempre Sempre foi assim Como O Hitler Mussolini E outros Santos Paranoicos Mundo afora Então Esse tipo De pessoas Eles Apesar de serem Grotescos Estúpidos Eles servem A propósitos Políticos Muito bem Planejados E bem pensados O objetivo De chamar O povo Brasileiro De maricas Não é A toa É para dizer É para agregar Um grupo De Crentes Absolutamente Incompetentes Com o pensamento Para a sua A sua causa A crença Despropositada Sem fé É estupidez Eu creio que Essa estupidez Está sendo aglutinada Por ele Quando fala Dessa maneira Essa estupidez Do machismo Da xenofobia Da Misoginia Da De tudo Que é contra A A integração LGBT Enfim De todos Aqueles De todas Aquelas Desvalidos De todos Esses Que Ficam Fora Do campo Da Da sociedade Realmente Civilizada Porque eles São jogados Para fora Mas nós Com Luiziane Nós vamos Incluí-los Em Fortaleza Fortaleza Não é uma cidade Qualquer Nesse momento Fortaleza É emblemática Nesse momento Ela é emblemática Porque representa A luta Contra O bolsonarismo Que é Encarnado Pela figura De um capitão Que representa Aquele outro capitão Amalucado Lá do Planalto E Também Contra Essa Ambivalência Que está aí Essa ambiguidade Do governamental Que fica Oscilando E não toma Posição definida Estou falando Do governo Do estado Do Ceará Ele precisa Tomar posição Sim A favor Da candidata Do Partido Dos Trabalhadores Que é a candidata Luiziane Lins Que é a verdadeira Representante Do povo De Fortaleza Do povo De Fortaleza Que merece Sim Uma prefeitura Séria Coerente Honesta E comprometida Com as causas Sociais Essa é a nossa Visão Este é o nosso Propósito Luiziane Você vai vencer Você vai Lutadora Como você é Batalhadora Como você é Coerente Como você é E com toda A grandeza Que você tem No passado Você vai se projetar No futuro Como a prefeita Desta cidade De Luta Obrigado a todos E eu fico Por aqui Esperando Que todos Os intelectuais Estejam conosco Porque intelectuais É intelectual É para isso É para pensar É para pensar E fazer Com que Esse pensamento Se reproduza Obrigado Muito bom A gente fica Muito feliz Com as palavras Do doutor Valton Miranda São sempre Palavras Que nos ajudam A pensar A gente tem Aqui Uma Uma companheirada Muito de luta Que Muito honrada Que a gente Tem muita felicidade De estar nessa luta Juntos E juntas Gema Raquel Beatriz Adelaide E também A nossa querida Luiziane Lins Vladson Pois é Nós vamos ouvir Todos E aí A gente está falando Para quem A gente está falando Para a Fortaleza toda Em especial Para você Para você Que é eleitor E eleitora Que quer votar Dentro do campo Democrático Você não pode Votar em candidato Que faz Da argumentação Machista Uma argumentação Para derrotar Uma candidatura Que está Pleiteando A prefeitura De Fortaleza Por isso É que as mulheres Se reuniram No manifesto Manifesto Das mulheres Em solidariedade A Luiziane Lins Esse manifesto Nasce justamente Para que a gente Mostre que está Atento Na luta Contra o machismo E quem Mais encarna A luta Contra o machismo É justamente A candidatura De Luiziane Lins Para falar Sobre esse manifesto A gente chama Gema Galgani Por favor Gema Fala para a gente A Gema vai falar Para a gente Em seguida Vai falar Raquel Viu A Gema está lá Do lado Da nossa querida Luiziane Lins Muito lindas Vamos lá Gema A gente vai te ouvir Agora Nós queremos Hoje Homenagear Luiziane Lins Em nome De todas As mulheres Que se sentiram Se sentiram Acertadas Pelos agravos Cometidos Por candidaturas Misóginas Por candidaturas Atrasadas Que se colocam Em Fortaleza Numa sociedade Que nós Dependemos Como uma sociedade Emancipada Uma sociedade Que se transforma A cada dia Luiziane Lins Receba inicialmente Antes de falar Do nosso manifesto Essa linda lembrança Das mulheres Da economia solidária Da rede Estrela De Iracena Abra para você ver Que belo trabalho Que as mulheres Fizeram Em homenagem A sua candidatura E eu pedi A você Que é uma grande Mulher Que defende Que defende As mulheres Que defende A participação Das mulheres Na política Que defende A luta Das mulheres Toda uma participação Na política Em todas As suas possibilidades Nós Desse manifesto E ele tem Mais de Dezenas De mulheres Que afinaram Em um momento Muitas mulheres Mais de Dezenas De mulheres Afinaram Mulheres Acadêmicas Mulheres Jornalistas Mulheres Bancares Mulheres De diferentes Categorias Que querem Ver você Na política Que querem Ver você Nos representando Representando A luta Das mulheres Todas as desigualdades Que nós Mulheres Concentramos Historicamente Nessa sociedade Brasileira Mulheres Brancas Mulheres Negras Mulheres Indígenas Mulheres Quilombolas Mulheres Camponesas Nós Somos Uma Diversidade De mulheres E você Nos representa Nos representa Na medida Em que você Enfrenta Várias Candidaturas Machistas Várias Candidaturas Misólicas Várias Candidaturas Que Tentam Reduzir A sua Qualidade A sua Força Que já Vem sendo Representada Desde 86 Até Antes Quando você Já foi Do movimento Estudante Na universidade Você Foi Vereadora Você Teve O nosso Voto Você Foi Deputada Estadual Você Teve O nosso Voto Você Foi Prefeita Duas Vezes Você Teve O nosso Voto E Você Agora É Deputada Federal E Teve O nosso Voto E Agora Você Vai Ser Prefeita Vai Ser Prefeita Porque Nós Mulheres Queremos Porque Nós Mulheres Entendemos Sim De Política E Sabemos Que Que A Política Que Acontece Inclusive No Cotidiano É No Cotidiano Que Nós Mulheres Precisamos Fundamentalmente Do Fundamental Para A Resistência Que É Educação Que É Saúde Que É Uma Boa Habitação Que É Um Bom Saneamento Que É Água Que É Terra E Você Luiziane Você Soube Nas Suas Duas Gestões Como Prefeita Trabalhar Todas Essas Necessidades Básicas Fundamentais Para Que A Existência Humana Pudesse Se Dar De Forma Digna De Forma Justa E Olhando Para Você Luiziane Nós Vemos O Quanto Você É Uma Mulher Forte Uma Mulher E Aí Eu Gostaria De Chamar Atenção Para Pelo Menos Três Grandes Qualidades Que Você Tem Uma É A Experiência Luiziane É Uma Mulher Que Tem Muita Experiência E Nós Precisamos Colocar Na Prefeitura Essa Mulher Que Tem A Experiência A Experiência De Viver De Militar De Fazer Política De Também Ser Uma Acadêmica Somos Acadêmicas Não É Luiziane Segunda Qualidade Que Eu Acho Fundamental Compartilhar Com Vocês O Compromisso Luiziane É Uma Mulher Que Tem Compromisso Com Todas As Classes Subalternizadas Nessa Sociedade Perversa Capitalista E E E aí Luiziane Essa Sua Competência Você Reparte Você É Uma Mulher Democrática Quando Nós Conversamos Com As Suas Assessoras Dos Seus Dois Mandatos A Gente Observa O Quanto Você Sobe Escolher Homens E Mulheres Para Trabalharem Com Você Por Conta Da Competência Dessas Pessoas E Isso É Fundamental Porque Mostra Para A Gente O Quanto Você Tem Uma Preocupação Para Além Dessa Política Politicagem Você Tem Uma Preocupação Com A Qualidade Dos Projetos E Dos Processos Que Você Deseja Desenvolver E Uma Terceira Qualidade Que Eu Gostaria De Realçar É O Comprometimento Luiziane É Uma Mulher Comprometida Comprometida Com Com a Democracia Comprometida Com as Classes Subalternizadas Nessas Historicamente Subalternizadas Na Nossa Sociedade Então Experiência Compromisso E Competência Pelo Menos Eu Queria Citar Pelo Menos Essas Três Grandes Qualidades Que Luiziane Está Nos Oferecendo Inclusive Oferecendo A Sua Vida Pessoal Privada Particular Para Que A Gente Possa Em Fortaleza Ter O Mérito Ter O Prazer De Ter Um Avanço Nos Nossos Projetos Sociais Políticos Econômicos E Ambientais Luiziane Eu me sinto Super Honrada De Ter Sido Historicamente A Sua Eleitora E De Poder Participar Com Milhares De Mulheres Que Estão Assinando Esse Manifesto De Poder Dizer Para Você Que Nós Defendemos A Sua Candidatura A Qualquer Custo Maravilhosa Fala Falou Que Muito Nós Pensamos Obrigada Gemma Agora a gente Luiziane Lins E Dizer Um Pouco Complementar O que A Nossa Companheira Gema Trouxe Do que As Mulheres Que Assinaram Esse Manifesto Que As Mulheres Trazem De Mensagem Para Luiziane Para As Mulheres De Fortaleza E Para Toda A Cidade Primeiro A gente Dizer Que Nós Vivemos Tempos Tão Difíceis Que Nós vivemos De Tanto Retrocesso De Avanço Do Conservadorismo De Perda De Direito De Ataques A Democracia De Desesperança Do Nosso Povo A Candidatura Da Luiziane Ela Representa Um Alento Uma Chama Na Esperança Do Nosso Povo De Dias Melhores Ela É Essencial Principalmente Para Nós Mulheres Que Temos Sofrido Mais Diretamente Esses Retrocessos Principalmente Nosso Direito E Na Autonomia Porque A Luiziane Sempre Foi Uma Mulher Comprometida Luta Das Mulheres Feminista A Sua Luta Parlamentar Como Gestora Já Demonstrou Isso E Nosso Manifesto Ele É Um Manifesto Em Defesa Não Só Da Honra Da Nossa Querida Luiziane Da Nossa Candidata Que Vem Sofrendo Ataques Misóginos Machistas Durante Essa Campanha Justamente Por Aqueles Que Nunca Respeitaram As Mulheres Principalmente As Mulheres Que Ousam Enfrentar O poder Patriarcal Que Eles Representam Então Luiziane Lins A Nosso Manifesto É De Solidariedade Mas Também É Para Honrar O Legado Que Você Deixou Para Essa Cidade E Principalmente Para As Mulheres Da Cidade É Pelo Centro De Referência Francisco Clotilde É Pela Casa Abrigo É Pelo Hospital Da Mulher Por Todas As Políticas Públicas Que Foram Implementadas Nas Suas Gestões E Que Infelizmente Foram Abandonadas Pela Atual Gestão Então O Nosso Manifesto Vem Justamente Reafirmar A Necessidade De Quão Fundamental É A Sua Reeleição Para Melhorar A Vida Do Povo De Fortaleza Mas Principalmente Para Melhorar A Vida Das Mulheres As Mulheres Que Continuam Resistindo Nas Ruas Que Continuam Resistindo Nas Favelas E Que Têm Na Sua Reeleição A Esperança De Que Nós Possamos Retomar As Políticas Públicas Que Foram Inauguradas Nos Seus Governos Sinta-se Abraçada Por Muitas E Muitas Companheiras Que Vêm Cotidianamente Se Dedicando Na Construção Da Sua Campanha Que Vêm Enfrentando Todas As Dificuldades Desafios Que A Gente Sempre Enfrentou Nas Campanhas Mas Principalmente Que Vêm Enfrentando E Respondendo A Altura O Machismo Que Vem Colocado Em Relação A Sua Candidatura Em Fortaleza E Luiziane Nós Vamos Virar Esse Jogo Com A Força Das Mulheres Com A Vontade Do Povo Nós Vamos Para O Segundo Turmo E Nós Vamos Sim Reeleger Você Que Foi A Melhor Prefeita Que Essa Cidade Já Teve As Mulheres Estão Com Você Sinta-se Abraçada Todas As Noites Que Você For Dormir Descansada A Sua Jornada Diária De Campanha Lembre-se Que Tem Um Conjunto De Mulheres De Homens Que Estão Também Junto Com Você Batalhando Nessa Luta Coletiva Vamos Adiante E Nós Vamos Vencer Um Grande Abraço A Todas As Companheiras E Companheiros Belíssima Fala Raquel Eu Fiquei Confesso Que Essa Campanha É Uma Campanha Vitoriosa Porque Ela Traz Para Si Justamente Esse Movimento De Fortalecimento Das Mulheres A Gente Vê Tantas Mulheres Juntas E É Para Você Que Está Começando A Assistir A Gente Agora A Gente Está Aqui Numa Live Muito Especial Que É Uma Live Manifesto De Intelectuais E Das Mulheres Que A A Candidata E A Nossa Prefeita Luiziane Lins Certo E A Gente Está Aqui Conversando Com Vocês E Conversando Também Com Luiziane Que Está Aqui Com A Gente Deputado José Nobre Guimarães E Nosso Vice-prefeito Vladson E É Isso Aí Companheirada Agora A Gente Vai Ouvir Duas Mulheres Super Bacanas Duas Intelectuais Que Fizeram A Carta Aberta Em A Luiziane Lins Eu Vou Chamar Aqui As Professoras Beatriz Furtado E Adelaide Beatriz Fala Para Gente Sobre Essa Carta E O Apoio A Importância Da Candidatura E Da Vitória Dessa Candidatura De Luiziane Lins Posso Começar Pode Querida Beatriz Está Com O Som Desligado Posso Passar Para Adelaide Beatriz É Isso Adelaide Poderia Começar Então Posso Posso Eu Estou Muito Emocionada Muito Emocionada Eu Queria Estar Junto De Vocês Eu Queria Estar Ao Lado De Luiziane Do Seu Vice Eu Queria Estar Abraçando A Todos Nós Estou Muito Emocionada Porque A História Me Deu De Presente A Possibilidade De Estar Hoje Aqui Declarando O Meu Mais Amoroso Voto A Luiziane Lins Séculos Se Contam Em séculos A História Deste Pequeno Assentamento Depois Vila E Cidade Plantada Aqui Ao Sul Do Mundo Plantada Aqui Em Nuestra América Quiseram Os Capitães De Ontem Como Os Capitães De Hoje Os Oligarcas Ferozes De Sempre Que A Fortaleza Fosse Deles E Fosse Um Lugar Sua Imagem E Semelhança A Imagem Da Segregação E Da Apartação Social Mas A História Companheiros E Companheiras A História Tem Outros Desenhos A História Tem Outros Desígnios A História É Feita De Gente A História É Feita Por Gente Como Nós Por Gente Como Luiziano Lins Como Dizia Um Nosso Poeta Pintor Dos Melhores Esta Cidade Queimada De Sol É Uma Cidade De Povo Alegre Um Povo Jocoso Um Povo Que Sabe Se Pintar E Se Enfeitar De Rebeldia É Uma Cidade Amorosa E Inventiva No Gil Na Celebração Luiziane Esta É Uma Cidade Atrevida É Uma Cidade Que Não Se Verga É Uma Cidade Que Não Baixa A Cabeça É Esta Cidade De Fortaleza Querida Luiziane Nós Estamos Com Você Está Com Luiziane Está Contra O Embruticimento Dos Fascistas Contra O Ódio Destilado Todos Os Dias Contra As Mentiras Destiladas Pelas Oligarquias Vérias E Novas Nós Estamos Aqui E Somos Muitas Gerações Que Ousaram Lutar Ousaram Falar Ousaram Escrever Ousaram Poetizar Aqui Ao Sul Do Mundo Estas Palavras Luiziane Moveram Tantas Gentes E Tantos E tantos Recusaram O Confinamento Social Às Margens E Assumiram A Partilha Da Palavra Libertadora E Assumiram Pintar Em Coletivo O Horizonte Somos Aqui Nesta Noite Luiziane Seres Da Palavra Contra A Sujeição Seres Dos Laços Igualitários E Desejantes Por Uma Fortaleza Acolhedora Por Uma Fortaleza Humanizada Aberta Aos Viajantes Da Utopia E Do Desejo Da Vida Do Convívio Social Digno Queremos Luiziane Dançar Com Você Queremos Dançar Com Você Estas Coreografias Que Aprendemos Na Rua E Em Luta Desde A Sua Juventude Dizemos Sim Luiziane A Seu Convite Por Fortaleza E No Misto De Denúncia E Anúncio Nos Rebelamos Contra Os Ardilosos Trapaceiros Da Política Convencional Contra As Mentiras Sim Luiziane Sim Somos Professores Estudantes Artistas Músicos Poetas Trabalhadores Trabalhadoras Homens Mulheres Somos De Muitas Idades Somos De Muitas Gerações E Gerações Em Encontro Este Nosso Encontro Entre Nós Não Há Hierarquias Não Armando Somos Luiziane Com Você Coração E Desejo E Não Nos Enfraquecemos Pelo Medo Que Nos Querem Impor Pela Tutela Que Nos Querem Singir Somos Luiziane Livres E Seduzidos Por Sua Amorosidade Pelo Seu Gesto Pelo Seu Destemor Coragem Luiziane Aliás Que Se Ampara Na Certeza Do Encontro Da Mão Fraterna E Do Olho Em Lágrimas Lágrimas De Alegria Por Retomar Fortaleza Com Sua Prefeita Ao Ódio Ao Fascismo Ao Fascismo Ali A Espreita Nas Esquinas Perigosas Espreita Para O Bote As Mentiras Sorrateiras Vamos Outra Vez Luiziane Respondei O Coro Estamos Sim Seduzidos Seduzidas Pelo Desejo De Vida Pois Não Somos Indiferentes Ao Sofrimento A Fome A Exposição Cotidiana De Corpos Frágeis E Corpos Rotos Nessa Cidade Luiziane Estamos A dois Dias Da Eleição Em Fortaleza Vamos Vamos Nos Olhar Vejamos Nossos Semblantes Vajosos Decididos Amorosos E Dispostos A Semeadura De Uma Cidade Plantada Aqui Ao Sul Do Mundo Cidade Aberta Ao Sonho E ao Desejo Da Partilha De Gestos Fraternos Luiziane Estamos Com Você Muito Dispostos Muito Dispostas A Abrilhas Onde As Estradas Parecem Interditadas Apenas Parecem O Laço De Humanidade Que Nos Une A De Sim A Bolir Atrapaça O Medo O Ódio E Afastar Os Pregoeiros Da Mentira Do Falso Argumento Sabemos Luiziane Porque Aprendemos Juntas A Língua Dos Nossos Ancestrais Nossas Mãos Estão Abertas Nossas Mãos Estão Em Concha Dispostas Também A Tecer Uma Bonita História Desta Fortaleza Desejante Por Se Reencontrar Com Sua Prefeita Mais Bonita Não É Só A Melhor É A Mais Bonita Inventando Um Coletivo Inventando Os Modos O Como Os Jeitos De Chegarmos A Bom Porto O Bom Porto Da Igualdade Da Fraternidade De Nossas Nossas Inteligências E Artesanias Emancipatórias Nosso Laço É O De Humanidade E Da Partilha Entre Uuais Em Sua Bela Diversidade Nestes Dois Dias Que Nos Levam Ao Dia Da Eleição Vamos Fecundar Nossas Palavras De Luiziane Vamos Semear Nossos Gestos De Escrita E De Camaradagem E Sob A Proteção Da Memória Dos Que Generosamente Nos Trouxeram Até Aqui E São Muitos E Não São Poucas As Que Nos Trouxeram Pela Mão Até Aqui É Nosso Compromisso Com a História E Com a Memória Aprendemos A Caminhar Caminhando Como Poeta Nos Ensinou E Aprendemos A Caminhar Com Os Olhos Postos No Horizonte Da Utopia Nossa Bandeira Luiziane Será Desfraudada E Nossa Bandeira É Cantada Em Prosa E Verso E Nos Acalenta A Ordem É Não Passar Fome O Progresso É Ver O Povo Feliz Em Fortaleza Estamos Luiziane Tomadas Pela Teimosia Do Desejo De Tomar Parte Com Nosso Projeto Que É O Seu Em Busca De Construir Uma Cidade Da Partilha E Da Luminosidade De Insistir Com a Esperança De Proclamar Que o Futuro Pode Sim Ser Agora O Futuro Já É Hoje O Futuro Começa Conosco Luiziane Querida Neste Que É Um Dos Mais Difíceis Anos De Nossas Vidas Se Não O Mais Difícil O Fascismo Ali A espreita Como Já Disse Se Nutrindo Da Morte Estamos Aqui Muito Juntas Falando De Amor De Beleza E De Esperança E Fomos Convidadas A esta Grande Potente Ciranda Para Plantarmos Luiziane É um Convite Plantarmos Em Fortaleza No Dia Seguinte A sua Vitória Um Bosque Belo Como Gente O Bosque Da Memória Em Honra De Todos Aqueles Que Tiveram Suas Vidas Sem Fadas Que Tiveram Suas Vidas Tragadas Pela Insensibilidade Do Genocida E Do Fascista Beatriz Avó Do Dante Mãe Da Nana Professora De Tantas Pessoas Mestra Em Poesia Como Na Vida Dirá Mais Por Nós Professores E Professoras Amantes Dos Livros Luiziane Aqueles Melhores Livros Que Estarão Em Nossas Bibliotecas Comunitárias Mas Aqueles Melhores Livros Que Nós Aprendemos A Escrever Nas Paredes Desta Cidade Do Fora Genocida Daqueles Livros Que Aprendemos A Escrever Juntas Soletrando Aquelas Faixas Bonitas Aqueles Cartazes Tão Amorosos Destas Meninas E Meninos Que Nos Trouxeram Até Aqui E Nos Pedem Vamos Juntos Vamos Juntas Com Luiziane Nossa Prefeita Viva Fortaleza Com Luiziane Por Fortaleza Votemos Treze Votemos Com Toda Paixão Do Nosso Coração Muito Obrigada Emocionante Histórica Fala Agradeço Muitíssimo Imensamente A professora Adelaide As suas Palavras Cheias De Verdade Utopia Elas São Poesia Que Se Faz Que Se Fizeram Política E Política Que Se Fizeram Poesia De Tão Belíssimas E Tão Verdadeiras Você Fala Por Nós Você Fala Por Uma Multidão Você Fala Pelas Nossas Ancestralidades Chama Agora Professora Beatriz Furtado Para Também Fazer Uma Fala Sobre A Carta Aberta Em Apoio A Luiziane Lins Boa Noite Boa Noite A Todos E A Todas E A Todes Eu Gostaria De Saudar A Luiziane Lins Nesse Momento Tão Importante Da História Da Nossa Cidade Sobretudo Pelas Condições Injustas Machistas Em que Os debates Estão Se Dando E Tantas Injúrias Que Nós Vemos Por Aí Mas Nós Não Viemos Aqui Falar Sobre A Tristeza Nós Temos Que Falar Sobre A Alegria Dessa Noite Desse Encontro Meu nome é Beatriz Furtado Sou professora Do curso de cinema Da UFC E participo Então Desse Encontro Para Dizer Do apoio A Luiziane Lins Eu Conheço Já Há Muito Tempo Porque Partilhei Com Ela Uma Uma O Governo Né Sou Primeira Gestão E Sei Da Sua Força E Da Sua Luta E Para Tanto Para Que A Gente Tenha Esse Encontro Eu Fui Convidada Aqui Tendo A honra De Fazer A Leitura De Uma Carta Manifesto Que Foi Assinado Por Inúmeros Profissionais Da Área Da Cultura Professores Artistas Músicos Fotógrafos Cineastas Dançarinos Filósofos Sociólogos Antropólogos Produtores Culturais Pesquisadores Representantes Dos movimentos Sociais De Sindicatos E De tantos Que ao longo Dessa semana Dessa pequena Desde o início Dessa semana Foram se somando De forma Bastante Voluntária E até Muito Muita gente Gostaria De estar aqui Compondo Nós somos Trezentos Quase Quatrocentas Pessoas Que assinamos Esse manifesto Mas Muita gente Ainda Poderia Estar junto Conosco E isso Reflete Apenas Uma parte Do que A gente Construiu Nessa semana Mas De forma Muito Voluntária Sem nenhum Tipo De organização Muito forte Para isso Porque Essa ideia Do voluntário Essa forma Voluntária Expressa A importância De nesse Momento Nesse processo Eleitoral De a gente Definir Nesse domingo Com a eleição Votando na Luisiane De uma cidade Generosa De uma Cidade Voltada Para Aqueles E aquelas Que estão Sobretudo Na periferia Da cidade Nessa Periferia Imensa Quando a gente Fala em periferia Nós estamos Falando Periferia Mais do que Territorial São Inúmeros E a cidade Está extremamente Massacrada A violência A violência Se dá Sobretudo Pelo Descaso Com que As gestões Públicas Têm Dado Definindo Suas políticas E direcionando Todos os recursos Para uma área Nobre Apenas para uma área Nobre Da cidade Para interesses Particulares Então Mais que tudo Eu gostaria Depois dessa fala Emocionada Da Adelaide Que emociona Sempre a todos Pela força Com que As palavras Dela Ganham O corpo Ganham A dimensão Da emoção Ganham A dimensão Da solidariedade De fazer Então Uma leitura Desse documento Que é um manifesto De apoio A Luiziane Lins Então passo a ler Nesse momento Primeiro dizer Que nós vivemos Um momento Dos mais difíceis Da história Do Brasil Após o golpe Contra a presidente Dilma Rousseff Várias medidas De sessão Vêm sendo tomadas Pelo presidente Jair Bolsonaro Reverberando Diretamente Contra a vida Dos povos Trombolas Da população Periférica Das mulheres Dos povos Indígenas Dos LGBT Ferindo os direitos Sociais A cultura A saúde A educação E o desmonte Do sistema Nacional de saúde Que tornou-se Uma política Genocida Dada aos Números Que são exorbitantes Quase 164 mil Pessoas Mortas No Brasil Pela epidemia Do coronavírus Para isso Que o presidente Chama de Uma gripezinha Contra a qual Ele diz É preciso Deixar de ser Maritas Essa expressão Tão Violenta Que demonstra A psicopatia Do nosso Não Do país Da presidência Do país Bom A cada dia Nós somos enredados Por esses gestos Por esses gestos do presidente Que indiferente aos procedimentos Indicados Pela OMS A Organização Mundial de Saúde Para o Combate A Epidemia Nega esses efeitos Nefastos Da doença Sobretudo Nas populações Mais pobres Portanto Trata-se De um genocídio Que se pauta Numa política Onde a vida É desprezada Em nome dos interesses De grandes grupos Econômicos Que concentram Renda Aos piores níveis Do mundo Esse governo É visto Pelos demais Países Como responsável Pelos piores crimes Contra a humanidade Que vão Desde o genocídio Indígenas As queimadas E desmatamentos Que atingem Sob sua tutela A floresta Amazônica E o Pantanal Além dos Rompimentos De barreiras De usinhas hidrelétricas Que transformam As águas Como por exemplo As do Rio Doce Em uma lama De dejetos Da mineração Resultado Dessa política Tem sido as crises Nos acordos Entre por exemplo A União Europeia E o Mercosul Impondo ao país A retirada De inúmeros investimentos Mas nós precisamos Falar sobre Fortaleza Mais diretamente E nós Gostaríamos de dizer Que em Fortaleza A campanha eleitoral Ocorre Sob o signo Da disputa De um campo Popular e democrático Representado Pela candidatura Da Luziane Lise Do Partido Dos Trabalhadores E de outro Duas outras candidaturas Que representam Dois poderes Instituídos Primeiro Dessas duas Candidaturas A gente pode citar O capitão Wagner Que é o candidato Ligado As atividades Da polícia militar E sobretudo Ligado Às milícias Algo que se revelou De uma forma Bastante aberta E claro Durante os amontinamentos Policiais Que disseminaram Terror na cidade E ele é Apoiado Pela baixa patente Dos militares Grupos de homens Alinhados ao governo Do capitão reformado Jair Bolsonaro E conta Com as subserviências Aos grupos paramilitares Que assombram Sobretudo A periferia E aqui Eu falo E ressaltar Nós estamos Há cinco anos Da chacina Do Curió Que foi uma chacina Que dizimou Onze jovens Na região De Messejana No Curió E que até hoje Estão todos Ainda Não houve sequer O julgamento Bom De outro Nós temos O grupo Dos Ferreiras Ferreira Gomes Que é a família Que domina O poder do estado Do Ceará Já há muitos anos E que tem Imposto uma política Voltada exclusivamente Para os setores Econômicos Mais ricos Da cidade O gasto Astronômico Por exemplo Com a obra Do aquário Cujos milhões Do orçamento Do estado Foram para o esgoto É a demonstração Clara Da forma irresponsável Como família Como a família Trata os recursos Públicos Enquanto a miséria Campeia Nas áreas periféricas José Sarto É o candidato Dessa família E como tal Também transita Entre partidos De acordo Com seus interesses E os momentos políticos Ele já foi Do PDC Do PMDB Do PPS Do PROS E agora Do PDT Bom Presidente Da Assembleia Legislativa Jamais esteve Em qualquer luta Ao lado Dos trabalhadores Ao contrário A Assembleia Legislativa Sempre recebeu Com um forte Aparato policial Toda manifestação Dos servidores públicos Tal como nós Podemos ver Apenas para citar Um caso Não Extremamente grave Da forma Da forma Como as manifestações Dos professores Municipais Foram Dos professores Foram Recebidos Com esse aparato Policial A candidatura A candidatura Da Luiziane Lins É uma possibilidade De cura Essa trajetória De descaso Com a periferia Retomando projetos Que beneficiam A população Mais vulnerável Através da distribuição Efetiva da renda É preciso reparar Os danos Causados Pelas políticas De extermínio Das vidas Periféricas A execução De obras Como Hospital das Mulheres Os Cucas A Vila do Mar A Vila das Artes A garantia De fardamento De livros Escolares De mochilas E merendas De qualidade Configuram O cenário Das ações Já realizadas Nas gestões Anteriores De Luiziane Lins A defesa Do patrimônio Histórico E cultural É outro Marco importante Da sua gestão Que pode ser vista Por exemplo Nas obras De restauro Do passo municipal Do passeio público Do historio Do teatro José de Alencar Citando apenas Alguns deles A distribuição De renda É também Um fato Que se traduziu E se distribui Renda Assim Por exemplo No congelamento Dos preços Das passagens Do transporte Público Na ampliação Da rede De saúde E agora Com a proposta De criação Do Bolsa Fortaleza Para Famílias Em situação De vulnerabilidade Social Fortaleza É uma cidade Extremamente Violenta E a causa Principal É a miséria Cujos dados Dão conta De que 69,4% Das crianças Entre 0 E 5 Anos Vivem Na linha De extrema Pobreza Um crime Cometido Pela falta De políticas Públicas E pelo Desprezo Social Finalmente É porque Cada um De nós Sabe Muito bem Que a Pobreza Produz Violência Que cria O caos No setor Da saúde Impede O acesso A cultura A educação E nega O direito A vida Dígda Que definimos Todos Nesse manifesto Assinado Por várias Ou 400 Pessoas Nessa Semana O nosso Apoio A candidatura De Luiziane Lins Para a prefeita De Fortaleza Então convoco A todos Finalizando aqui Para que domingo A gente possa Decidir Os rumos Dessa cidade Através Da Da eleição Da Luiziane E oferecendo De nós O melhor De uma cidade Que ela possa Ser generosa Que ela possa Ser justa Que ela possa Olhar Para a periferia Sobretudo Essa periferia Que além De territorial É sobretudo Uma periferia Social Muito obrigado Boa noite Sorte Para todo mundo Que a gente Tenha muita Coragem Para Nesses dois Últimos dias Virar Cada um Dos votos Que a gente Puder Dos amigos Da família Dos vizinhos Para enfrentar Essas Candidaturas Que foram Postas Como As alternativas De um Projeto Mais Não só Mais a direita Mas um Projeto Sobretudo Elitista Muito Obrigada Obrigada Também Professora Beatriz Furtado Para você Que está Nos assistindo Aqui Agora A gente Está fazendo Uma live De apoio A candidatura Da nossa querida Prefeita Luiziane Lins Uma live De apoio De intelectuais E das mulheres Se no 15 de novembro A gente Vai Tomar uma decisão Muito importante Que é a decisão De retorno A alegria De retorno A saúde De retorno A essa cidade Amorosa Que a gente Viu Se concretizar Nas várias Atividades Das gestões De Luiziane Lins Gente Agora a gente Vai ouvir A nossa querida Prefeita E tem uma coisa Só que eu quero Falar para vocês Porque eu acho Que a gente Está fazendo Um momento Aqui realmente Histórico A gente Ganha Num processo Político Não só Quando a gente Conquista Passo a passo Voto a voto Por isso Que a gente Está nessa campanha De que cada eleitor Da Luiziane Conquiste pelo menos Mais um voto Porque aí a gente Vai dar uma virada Maravilhosa Brilhante Né E vai conquistar Essa prefeitura Mas a gente Ganha também Porque É pela intenção E pelos valores De cada eleitor Do nosso lado Então Cada pessoa Que vota Em Luiziane Lins Está votando Em quem Está votando Na vida Cada eleitor De Luiziane Lins Está votando Na solidariedade Está votando No abraço As pessoas Que precisam Está votando Na sensibilidade Em relação A dor do outro Está votando Numa educação Inclusiva Responsável Está votando A favor do meio ambiente Não vai querer Votar nesse pessoal Aí Que andou destruindo Árvores Que quase ia destruir A nossa Sabiaguaba Né Está votando Em gente Que pensa Cidade Não a partir Da lógica De mercado Né De especulação Imobiliária Então a gente O que é mais bonito Luiziane Querida companheira Da nossa campanha É que o voto Em você É o voto Na virtude Na fortaleza Mas numa fortaleza Amorosa Numa fortaleza Bonita Alegre Né É o voto No cuidar No cuidar Do outro Então nesse momento Eu tenho a honra De passar A palavra Para a minha companheira De longas datas Desde a época Do movimento estudantil Essa menina Que era uma pimenta Nas assembleias Lá da UFC E está agora Mais uma vez Disputando E vai vencer Para a prefeitura De fortaleza Com muita honra Alegria Eu chamo A querida Combativa Guerreira Luiziane Lins A próxima prefeita De fortaleza Boa noite Boa noite A vocês Desse jeito Eu vou chorar Até domingo Tá Eu tenho ainda Que fazer campanha Com o Vlad Não é Vlad Porque se Guimarães A gente Não virou Segundo as pesquisas A gente vai virar E domingo A gente vai Para o segundo turno Com a força Do povo de fortaleza Com a força Das mulheres Com a força Da teimosia Que a professora Adelaide relatou Com a força Da rebeldia Dessa cidade Da insurgência De fortaleza E acima de tudo Do desejo De ser livre Professora Adelaide Que discurso Incrível Dada a sua capacidade Histórica Da história Histórica De nos emocionar Minha companheira Beatriz Inclusive responsável Por um grande Equipamento público Municipal Que foi a Vila das Artes Que ousou E que faz escola Até hoje Na casa Que é em frente Ali A Praça da Bandeira Onde é uma casa Também histórica Que foi tombada Beatriz Muito obrigada Por esse gesto Por esse momento Importante Para mim Que está sendo Me fortalecer Com a força Com a força de vocês Professora Adelaide Professora Beatriz A Essila Essa mulher Maravilhosa De sensibilidade De sonhos De poesia Você é a cara da poesia Essila Essila dança Essila ama Essila ri Canta Você é maravilhosa Minha companheira Companheiro De luta De firmeza De coerência Estamos juntos E misturados Para a gente recuperar Essa saúde mental Do povo Valton Recuperando o centro De atenção psicossocial Porque o povo Está sofrido Nosso povo Está doído Nosso povo Está triste Nós precisamos Combater isso Com a esperança Com a Pera Raquel Viana Nossa negra Maravilhosa Rebelde Insurgente Que está arrebentando Nessa campanha Muito obrigada Para vocês todos Para os 400 Que assinaram Esse manifesto Dos intelectuais A minha professora Gema Gema é uma referência Para mim Sempre foi Como mulher Como feminista Como militante Você não sabe O quanto eu aprendi Com você Gema Em todos os momentos Da minha vida Todos vocês Que estão aqui Que ninguém está se vendo Talvez como diz a Essila É um ato histórico Que começa a fazer Vladson A virada E a ida Para o segundo turno Porque a gente Teima Porque a gente Insiste E porque a gente Nunca Vai desistir Companheiro Do povo Nós não podemos Desistir do povo Porque é exatamente Essa força Que nos alerta Que nos chama Que nos move Que faz a gente Lutar contra todas As formas de preconceito Que faz a gente dizer Viva Viva a população LGBT Viva o povo Negro e negro Nessa cidade Viva as pessoas Com deficiência Viva os jovens De Fortaleza Que estão sendo Massacrados Como lembrou a Beatriz Na periferia Nessa cidade Acabando agora Fortaleza Vezes Que se submeter A situações Que nenhum Nenhum ser Nem precisa nem ser humano Deveria estar passando Eu estou muito impressionada Com A possibilidade Da pobreza Extrema Que está Se alastrando A gente passa Nos sinais Gente Não sei se vocês já estão Começando a ver A movimentação das pessoas As pessoas estão fazendo Malabarismo As crianças estão Indo para os sinais Nós estamos Começando a ver A cidade Sendo tomada Por homens e mulheres Que não vão ficar Em casa Morrendo de fome Nem deixar um filho Passar fome Isso é fato Ninguém vai ficar Em casa Com os braços cruzados Tendo um filho Passando fome E daí Porque políticas Sociais Políticas públicas São tão importantes Para também Minimizar a desigualdade Porque a política Da merenda escolar Pode não ser importante Para quem não tem um filho Que estuda na escola pública Mas para aquela mãe Que quando ele chegar em casa Com fome Ela não vai saber O que ela vai poder dar A política da merenda escolar De qualidade É fundamental E precisa ser feita Para quem vai Na farmácia Comprar um remédio Que foi uma das coisas Que mais cresceu Na pandemia Aliás Ultimamente Desde o golpe contra a Dilma O que mais cresceu Nesse Brasil Foi farmácia Para quem pode Comprar um remédio Nós tínhamos A farmácia popular Junto com o presidente Lula Abrimos três farmácias populares Nós tínhamos Um remédio No posto de saúde Porque para quem É diabético E pertenço Aquele remédio Ali no posto No dia certo Faz a diferença Entre a vida e a morte E essa fortaleza Nós não vemos mais Eu e o Vlad Estão percorrido Essa cidade As pessoas Estão sofridas As pessoas Estão desesperançadas Por isso que a gente Tem que Reesperançar a fortaleza Porque existe o candidato Do ódio Que eu sempre tenho dito Nessa campanha Enquanto eles fazem Arminha Nós fazemos Coraçãozinho E tem o candidato Da mentira E entre o ódio E a mentira Guimarães Nós resolvemos Afirmar A esperança Porque a esperança É que move Os nossos sonhos E move a gente A acreditar Que Será melhor amanhã Como diz Adelaide Não é o futuro próximo É o futuro de hoje É o futuro que se afirma Dentro de nós Todo dia Quando a gente insiste Em lutar Contra todo E qualquer preconceito Eu estou pouco me lixando Para que Algumas pessoas Dessa falsa moral Possam vir falar de mim Eu sei o que eu sou Eu sei o que eu penso Eu sei o que eu defendo E eu estou do lado Dos fracos Dos oprimidos Dos que são São vítimas De racismo De machismo De misoginia Dos que são perseguidos Dos que são destratados Dos que são invisibilizados Pela lógica perversa Do mercado E do capital E eu tenho dito E eu vou finalizar com isso Agradecendo mais uma vez Professora Adelaide Professora Beatriz A professora Escila Valtô Miranda Raquel Viana E todos vocês Que estão nos ouvindo Pelo YouTube Pelo Facebook Pelo Instagram Nós precisamos Ganhar aqui em Fortaleza E nós Eu não tenho dúvida Que com a força do povo A gente vai Se tiver Não tiver virado Vai virar Porque hoje em dia A pesquisa serve também Como elemento De manipulação De corações e mentes Não podemos Nos desestabilizar Por esses números Porque a pesquisa Vai ser no dia 15 Lá no domingo Quando o ser humano Fortalezense Vai se ver Diante ele E a urna E o povo Tem tudo Para dar virada Por isso que nós Não temos o direito De esmorecer Daqui para lá Nós não temos O direito Em nome do povo Dessa cidade Sabe por quê? Finalizo com isso O meu sonho É ganhar essa eleição Para que Fortaleza Seja uma cidade Que vai fazer Políticas anticíclicas E tudo que o Bolsonaro Disser de ruim Nós vamos dizer de bom Tudo que ele fizer errado lá Nós vamos fazer de certo aqui E vamos provar Que dá certo Governar com o povo Juntos com o povo Orçamento participativo Política para as mulheres Para a população LGBT Para os negros e negras Para a juventude Para as mulheres Para as pessoas com deficiência E acima de tudo Com um coração Cheio de amor Um amor revolucionário Um afeto revolucionário Um afeto que acredita Na igualdade social Como a forma Da gente superar Todos esses males Um grande abraço a todos E rumo à vitória Porque nós temos A obrigação disso Rumo à vitória Nós vamos fazer dia 15 Pessoal que está nos acompanhando No Instagram No Youtube No Facebook Fazer dois pedidos Primeiro Até sábado Compartilha Todos os conteúdos Das nossas páginas Luiziane Lins PT Todo o conteúdo É importante que esse conteúdo Vídeos Fotos Cards Chega ao máximo De pessoas possíveis E também Vamos mobilizar Todo mundo Para ir votar De máscara vermelha Uma grande onda De máscaras vermelhas Por toda a cidade Para dizer Que o nosso povo Está presente Que a nossa força Está em todos os locais De votação Então vamos continuar Aqui com a programação Bom A organização aqui A Tiziana Que está organizando Diz que nós vamos Continuar a nossa live Agora com a assinatura Aqui das cartas Compromissos Primeiro aqui É das pessoas Com deficiência Vamos descer aqui Com deficiência Boa noite, pessoal. Meu nome é Samuel Chaves. Estou aqui ao lado do meu amigo Odair Mendonça, também é o meu amigo Levi. Nós representamos o movimento independente das pessoas com deficiência de Fortaleza. Para colocar vocês num contexto geral, aqui no nosso país, no Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. No contexto do nosso estado do Ceará, somos mais de 2 milhões de pessoas com deficiência. Vindo aqui para a nossa cidade, Fortaleza, somos mais de 680 mil pessoas. São 680 mil pessoas que nós temos algumas leis que nos abraçam. Nós temos a Convenção, nós temos a LBI, nós temos o Estatuto Municipal de Fortaleza, enfim. Mas, infelizmente, muitas dessas leis não estão sendo efetivadas. E nesse contexto, estamos aqui para trazer essa carta de compromisso para a candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luciane Lins. E essa carta de compromisso está nas mãos aqui do meu amigo Odair. Ela tem 24 pontos, onde todas as deficiências estão sendo contempladas nesses pontos. Tanto as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência física, orgânica, enfim. Então, aqui, várias instituições, né, do segmento da pessoa com deficiência estão apoiando. Várias pessoas que também não estão ligadas a uma instituição também estão apoiando esse segmento. Esse mesmo documento está sendo compartilhado com os demais candidatos à Prefeitura de Fortaleza para que a gente possa ser imparcial. E nós só queremos que os nossos direitos sejam efetivados. Então, aqui nós estamos para representar esse movimento independente da pessoa com deficiência e trazer aqui para as mãos da nossa candidata que é a Prefeitura de Fortaleza, Luziane Luiz, que se colocou à disposição. Fico muito feliz em saber que o candidato se coloca, tem essa visão especial para as pessoas com deficiência. Viu? Aqueles que, infelizmente, não estão aí para esse segmento da pessoa com deficiência, que viram as costas para uma população tão grande. Nós somos 25% da população fortalecente que são pessoas com deficiência. São 25%, pessoal. 680 mil pessoas. 680 mil famílias. Então, nós temos que ter mais políticas públicas efetivadas e que o gestor que estiver na cadeira mais importante do nosso município continue olhando e continue trazendo mais políticas públicas. Vou passar aqui para o meu amigo Odair para ele falar mais um pouco. bem, gente. Bem, gente. mais uma vez ressaltando a importância desse documento para nós, pessoas com deficiência. Lembrando que esse documento foi criado não só pela minha pessoa nem só pela pessoa do Samuel, mas sim por muitos líderes que estão na luta do movimento da pessoa com deficiência e que estamos sofrendo pela descontinuidade dos projetos e das leis que foram criadas para nós. Então, estou passando a palavra para a nossa candidata e que Deus nos abençoe. Boa noite. Me chamo Revir Pimenta, faço parte de dois grupos em nome do Empoderamento da ONU e em nome do GP da deficiência com Rodaí Mendonça, Samuel Chaves, a gente temos que lutar pela nossa causa pelas pessoas contra a deficiência. Eu digo, nada sobre nós sem nós. isso. Lolo. Bom, só para... Eu estou aqui com vocês, a gente está ali, está aqui, na verdade, a gente está aparecendo ali, só para dizer o seguinte, eu tenho orgulho e tenho a honra de ter feito políticas para as pessoas com deficiência que não foram de ocasião, não foram porque nós estamos celebrando esse momento. Eu posso dizer, inclusive, que a nossa coorden... Nós tivemos coordenador... Dentro da coordenadoria que era a Compedef, que eu quero aqui lembrar o nome da companheira Nádia, que foi a nossa coordenadora da Compedef, nós tínhamos todos os segmentos relativos às pessoas com deficiência que eram protagonistas. Então, eram as pessoas deficientes visuais que resolviam o problema ou que construíam políticas públicas para as pessoas com deficiência visual. Eram exatamente as pessoas com deficiência física que faziam políticas para as pessoas com deficiência física. As pessoas da saúde mental que faziam políticas para a saúde mental. Isso daí, para mim, gente, é um orgulho. Um orgulho, assim, de vida. Porque isso daí ninguém vai tirar da gente jamais. E agora nós vamos retomar os direitos porque eu estava falando aqui, conversando com o Adair, dizendo, olha, tudo já é lei, uma boa parte foi conquistado no seu governo, mas não está mais sendo efetivado. Então, o passe livre para as pessoas com deficiência foi instituído por nós. Mais de 12 mil gratuidades com 72% dos acompanhantes. Mas sabe por quê? Que as pessoas com deficiência têm direito à cidade igual a todo mundo. Portanto, ela precisa usufruir da cidade. A Nádia fazia o daí. Ela pegava a cadeirinha dela toda vez que a gente aprovava uma obra. Ela ia lá, rodava com a cadeira dela para saber, chamava todos os secretários, conselheiros do orçamento participativo para ela saber se era acessível a partir da própria cadeira de roda dela. Isso daí, gente, quando foi que você viu um cuidado desse na cidade? Isso é obrigação, isso eu não fiz porque isso é legal, não, é obrigação do poder público dar a todos os cidadãos e cidadãs de uma cidade o direito à cidade. E a cidade não é um bloco homogêneo de concreto ou de cimento, não. é a heterogeneidade humana. Nós temos que cuidar dos animais, nós temos que cuidar das plantas, nós temos que cuidar das árvores, nós temos que cuidar um dos outros porque temos jovens, temos corte geracional, ou seja, temos idosos, temos crianças, nós temos o corte de classe, 70% da população vive com até dois salários mínimos, nós temos um corte de gênero, dos mais diversos, são homens, são mulheres, são pessoas que não se identificam com gênero nenhum, é a população LGBT, é que faz a diferença nessa cidade e eu posso dizer que eu posso dizer que eu tenho a honra de ter governado essa cidade com o coração e o coração não o coração da apenas da bondade, não, o coração da justiça, porque a gente fez, tentou ao máximo, viu meu companheiro Vlad, fazer justiça social, portanto, sintam-se acolhidos, vou assinar aqui a carta de vocês e faço isso porque eu tenho certeza que chegando lá nós vamos poder cumprir a política que vocês têm direito e que a gente vai, eu junto com o Vlaisson, não é Vlaisson, nós vamos efetivar. Obrigada aí pelo momento aqui. Aplausos Aplausos Obrigada. Agora, nós vamos fazer o ato aqui com a UNE, a UBS e a NPG. Vou passar aqui para o nosso companheiro. Como? Alice? Passar aqui para ela, então. Olá, gente. Boa noite. A gente veio aqui entregar a plataforma eleitoral das entidades estudantis. A gente está fazendo essa movimentação em todo o Brasil dos candidatos que se comprometem com a educação, com os direitos da juventude, com os direitos dos professores. Aqui na carta tem uma série de reivindicações. A gente fala um pouco da situação que as universidades e as escolas vêm vivendo. Não só no âmbito universitário, falando como a UNE, mas a UBS também. É uma plataforma que a gente constrói em conjunto e que em todas as eleições, sejam municipais, sejam federais, a gente sempre tem um lado. É o lado das pessoas que defendem a educação, que defendem a saúde, que defendem o progressismo como um todo. E a gente fica muito feliz com a assinatura da candidata Luiziane Lins, assim como outros candidatos que também assinaram aqui em Fortaleza, que são candidatos de esquerda, que defendem a educação, que defendem os direitos da educação e que sempre estiveram ao lado dos estudantes e da juventude. Boa noite, pessoal. Me chamo Carlos, também sou diretor da UNE aqui no Estado. E para nós, Luiziane, é muito importante, é você que tem uma história aí muito longa no movimento estudantil, presidente do CEDFC, depois diretora da UNE. E a gente não poderia deixar passar esse momento, sei que estava muito apertada a agenda, mas dizer que para nós é fundamental, inclusive para dizer que foi na sua gestão que a educação era valorizada, a educação era pauta prioritária. A gente quer, inclusive, restabelecer isso, entendendo que a educação é uma das principais ferramentas de transformação social. Então, agradecer muito por tudo que você fez. Tenho certeza que a gente vai construir aí uma Fortaleza que defende a educação para todos e para todas. Passa aqui agora para a Pan, nossa diretora da UBS. Oi, gente. Boa noite. Eu me chamo Pamela Laila, sou diretora de Mulheres da UBS. E é com muita satisfação que a gente entregue aqui a nossa plataforma eleitoral das entidades, que foi construída em 13 eixos, pensado na cultura, na juventude, na educação transformadora. Eu, como estudante do IFCE, sou oriunda e fruto do projeto do Lula, sou filha do projeto do PT. Então, é muita satisfação entregar hoje aqui a plataforma eleitoral para a nossa pediatra, a Luiziane Lins, que tem dedicação com a educação, com a cultura e com a juventude. É isso. Muito obrigada, Luiziane Lins. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Ana Jéssica. Mais uma vez, agradecer toda essa disposição dessa mulher guerreira que se coloca para nos representar diante de tanto fascismo, de tanto coronelismo que a gente tem vivenciado no último período, esse obscurantismo. E nós, junto com a Luiziane, agradecemos muito a disposição de se colocar para assinar esse compromisso. Quando a gente vê uma mulher guerreira como a Luiziane se colocar para assinar esse compromisso, a gente visualiza que a transformação é possível. Já vivenciamos em outro momento e vamos vivenciar rumo ao segundo turno, Luiziane. Obrigada, gente. Eu vou tirar a foto aqui assinando. São 13 pontinhos aqui, plataforma eleitoral das entidades estudantis, assumindo de fato, e já fizemos e vamos fazer de novo, a visão da educação como uma política transformadora, educar é um ato político, e a gente entende que a força da educação é revolucionária. Portanto, muito obrigada aí. Estarei assinando aqui a plataforma de vocês. E dizer que vocês são luz nessas trevas que nós estamos vivendo. Muito obrigada, viu? Vamos tirar a foto, Luiziane. Pessoal, vamos agora chamar aqui a representação, o Fórum da Luta Antimanicomial, para também trazer sua carta compromisso. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a esse evento tão importante para os movimentos sociais. A gente está aqui entregando uma carta para a prefeita, Luiziane Lins, que foi uma das autoras da maior ampliação da rede de saúde mental de Fortaleza, que podemos vivenciar nessas gestões. A Luiziane ampliou os CAPS, que eram três na cidade, para 14, ampliou vários outros dispositivos, como residências terapêuticas, nos serviços, ampliou equipes de saúde mental por toda a Fortaleza, e, infelizmente, nas gestões seguintes, a gente teve um desmonte dessa política. Então, estamos aqui entregando 23 propostas para a candidata à prefeitura, Luiziane Lins, para que ela possa retomar essa política de saúde mental, que era uma política de saúde mental fortalecida, com um quadro de pessoal engajado com os compromissos da reforma psiquiátrica aqui no Ceará, onde usuários e familiares tinham uma participação ativa nessa política, e agora a gente está assistindo o desmonte desses serviços. Além disso, um governo federal que vem deixando de financiar os serviços de saúde mental, a gente não está mais habilitando nenhum CAPS, Luiziane, no Brasil, porque o governo federal não assina mais a habilitação de CAPS. Então, a gente está vivendo um momento de grande retrocesso, então, candidaturas como da Luiziane, é a nossa esperança de que a reforma psiquiátrica vai continuar avançando aqui no estado de Ceará. Boa noite a todos e todas. Reporçando aqui as palavras da Núbia, Luiziane, na sua gestão, foi uma gestão que não só ampliou, mas qualificou o trabalho na rede de atenção psicossocial. E aí eu queria colocar aqui, lembrar que na gestão da Luiziane existiam artistas que eram arteterapêutas, e que isso é uma grande demanda, inclusive dos usuários, hoje, que não existe mais dentro do CAPS. Então, assim, reforçar a questão da qualificação profissional e do trabalho de artistas para desenvolver trabalho de arteterapia. E aí eu quero dizer que a sua candidatura e o do Vlatson, nesse momento cruel que a gente está vivendo, representam uma grande esperança para nós, sobretudo para nós, da luta antimanicomial. Obrigada, Silvinha, obrigada, Núbia. Eu quero dizer para vocês que a gente nunca precisou tanto dos CAPS como nesse momento da pandemia. Eu digo sempre para as pessoas que... Todos nós vivemos uma doença planetária, nós estamos falando de civilização planetária, nós estamos falando da Terra inteira. De eu olhar para o pessoal lá do outro lado do mundo, literalmente, e está todo mundo de máscara. Quem que imaginava a gente estar vivendo essa situação? Eu até brinco muito com alguns amigos, eu digo assim, olha, quem gosta muito de reclamar da vida, eu digo, olha, não reclame muito não, porque pode piorar. A pandemia veio para mostrar que é possível que o ser humano consiga acabar com o próprio planeta se assim não se cuidar dele. E eu assim, assumo isso, mas porque toda vez que eu ia inaugurar um CAPS, eu dizia, gente, a gente executa também em causa própria, porque todo mundo, né, tem um pouco de loucura. Os que talvez tenham mais ainda aqueles que se acham os mais normais do mundo, isso é fato. E assim, quando a gente pensou no CAPS, Silvinha, Nubia, vocês presenciaram, eram casas que tinham toda a estrutura para que as pessoas pudessem se recuperar da saúde mental. E eu digo muito, a saúde física é negligenciada no atual governo, que dirá a saúde mental que ela é invisível. Ela é uma doença que está dentro da alma, que está dentro da cabeça, que está na depressão, que está na angústia. o quanto eu vi de mulheres com depressão, porque a sobrecarga foi muito sobre nós nessa pandemia. Era trabalhar em casa, chegar em casa, era o home office, era as crianças, era a creche, ou seja, era uma... Daqui a pouco ela estava triste, ela nem podia ter o direito disso, porque ela tinha que estar olhando para os filhos também, cuidando da casa, enfim. E eu digo muito, é um crime você tirar das pessoas essas políticas sociais que já estavam enraizadas no coração dela. O CAPS infantil, o CAPS álcool e drogas, o CAPS geral, será uma política transformadora e revolucionária como já um dia foi. Nós vamos retomar e nós vamos fazer mais, porque nós entendemos que tratar da saúde mental é tratar também das pessoas com a alma. Você não pode só simplesmente negligenciar, mas atual governo não cuida nem da saúde física, que dirá da saúde mental. Isso me preocupa muito, porque quantas vidas foram ceifadas nessa pandemia da COVID e também das doenças mentais, da tristeza que muita gente teve por não conseguir conviver com esse momento que a gente viveu. E é nessa hora que os CAPS, que os artistas, eu digo muito, eu finalizo com isso aqui para vocês, eu acho que essa pandemia provou a gente que a gente, tudo que a gente precisava era da cultura, era da arte, foi do cinema, foi do teatro, foi de ver na televisão alguma coisa, um filme, ou seja, as obras que alimentam a alma, ler um livro, ou seja, não precisavam ter nada, a gente entendeu também que a gente não precisava ter nada, de novo, roupa, sapato, ninguém nem podia sair de casa, mas a gente precisava de alimento para a alma, que foram os livros, que foram os filmes, que foram as coisas que a gente tinha para alimentar a nossa alma e nos dar esperança. portanto, viva a saúde mental de Fortaleza e é com muita honra que eu assino aqui esse momento aqui. Muitíssimo obrigado. chamar aqui agora os representantes aqui do Fórum do Movimento Social de Luta contra a AIDS aqui no Estado do Ceará. Chamar aqui essa companheirada boa. e fala. Fala. Bom, pessoal, boa noite, candidata, boa noite a todos presentes. Bom, gente, nós somos do Fórum do Movimento Social de Luta contra a AIDS, eu sou o Vando Oliveira, coordeno a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS aqui no Ceará e também na região Nordeste. Mas aqui, enquanto fórum do Movimento Social de Luta contra a AIDS e com a Rede Solidariedade Positiva, a Casa de Andaluzia, o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que são as mulheres vivendo com HIV AIDS no Estado do Ceará, a gente queria aqui, enquanto fórum, candidata, trazer essa carta que a gente, o fórum elaborou, porque a gente pretende, tem esperança de que Fortaleza volte a ter um programa de AIDS como nós já tivemos um dia. Infelizmente, hoje a gente não tem mais. Como todos sabem, e a senhora sabe também disso, nós tínhamos o nosso programa de AIDS, inclusive com o primeiro serviço de AIDS no município de Fortaleza, quando foi descentralizado do São José, foi o Senja, inclusive no seu governo, em 2005, o Senja, na Praça de Alencar, foi inaugurado, outros serviços municipais foram criados, infelizmente, aquele programa que a senhora criou, ele foi extinto em 2014 pelo atual prefeito. Está certo? Então, assim, isso foi uma perca muito grande para hoje, pelo menos 16 mil pessoas com HIV, tomando o antirretroviral no município de Fortaleza, quando a gente teve esse retrocesso muito grande da política de AIDS, que veio nos prejudicar desde o diagnóstico, assistência, especialmente o tratamento. Então, assim, a gente tem, nessa carta, a gente elaborou, a gente colocou aqui 10 is, eu queria só falar de três deles, que é os mais importantes, primeiro, reativar o programa extinto em 2014, repito, pela atual gestão. A gente também tem um grande problema, se a gente considerar, Luciano, que a gente tem, são 30 mil pessoas com HIV no Estado, nós só temos, no hospital de referência, que é o São José, qualquer pessoa com HIV no município de Fortaleza que precisa do interminamento, tem que ser do São José, que já cobre os 184 municípios do Estado. Então, não dá mais para Fortaleza não assumir a sua responsabilidade. Então, a gente, um outro ponto que a gente coloca, de que se tem um hospital de referência também para as pessoas com HIV no município. que é histórico do movimento, nós tivemos nos 22 anos de existência desse fórum, a gente já lutou muito pela questão do passe livre, para as pessoas com HIV, é uma luta do fórum que não é de agora, mas a gente até conseguiu, dessas 16 mil pessoas, nós conseguimos apenas um bilhete único para 1.516 pessoas em Fortaleza, apenas tem esse bilhete hoje, mas a gente está aqui com 30 passais mês, a gente quer um passe livre, da mesma forma como ele já foi aprovado na Assembleia Legislativa pelo Estado, o passe livre para a região metropolitana de Fortaleza, que atendeu pelo menos 14 mil pessoas nos 19 municípios da região metropolitana. E aí foi só uma inclusão dentro da lei do deficiente que já existia no Estado, enquanto Estado. então já existe. Então, o nosso pleito é que também como Estado, a Prefeitura possa estar nos incluindo no passe livre dentro da lei também do deficiente que tem no município, a exemplo do Estado. Então, esses seriam os três pontos mais dessa carta que a gente queria destacar. E, como essa fala, ela é minha em todos os lugares, sempre reforçando o programa que a senhora criou e que a atual gestão fechou em 2014. E aí eu queria só passar aqui para o... Nós estamos aqui com o jovem, também, com o grupo, e aí eu acho que, principalmente, nesse momento, a fala do jovem é muito importante. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo o Carlos Salmão, faço parte desse movimento aqui de luta contra a AIDS no Ceará. Agradeço, Luiziane, por esse momento que você está nos recebendo. Há cinco anos estou trabalhando junto com o Javier na Casa de Andaluzia com a prevenção para a juventude do HIV e de outras ISTs e me aproximar desse movimento que luta há muito tempo e que eu passei a admirar muito fortemente e que eu acredito que vai ter um caminho ainda pela frente para eu continuar com eles. E aqui a gente percebe uma grande dificuldade na questão da prevenção aos jovens que são os mais contaminados pelo HIV porque o movimento social de AIDS também acredita que a gente precisa prevenir para que novas pessoas não venham a ser infectadas. Então, a gente teve um déficit nessa questão da gestão atual de que não houve prevenções eficazes. Não houve prevenção. Só se via falar de prevenção no Carnaval e prevenção tem que ser o ano inteiro. O ano inteiro. E a juventude está precisando falar sobre isso o tempo inteiro. Então, a gente está aqui para pedir também essa questão da reativação do PSE que é o Programa de Saúde nas Escolas com a junção da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação para que isso funcione. Porque a gente está vendo esse déficit e aí como organização civil como ONG a gente não tem como levar isso para todos os espaços de juventude. Então, isso é uma pauta muito importante que a gente precisa e queremos ter essa esperança que com a sua eleição a gente possa retomar isso mais fortemente que em Fortaleza. Boa noite para todos e para todas. Eu me chamo Orleanda e estou na representação das Cidadãs Positivas hoje aqui junto com o Fórum. Então, assim, tem três anos que eu estou junto com os demais, para mim é muito importante e importante que a gente tenha alguém do outro lado que apoie a nossa causa. porque muitas vezes é a gente lutando a gente com a gente mesmo a gente falando de uma coisa que a gente passa para nós mesmos a nossa voz ela não muitas vezes ela não é ouvida lá fora então, assim, a gente precisa realmente de ter uma porta aberta para que a gente leve a nossa demanda e ela seja ouvida. As mulheres sofrem muito preconceito no geral. Uma mulher vivendo com HIV AIDS é dobrado o preconceito porque a estigma é muito grande. Então, assim, a gente tem uma dificuldade enorme sobre as mamografia sobre esses exames que parece simples mas é bem complicado. O acesso ao ginecologista a gente tem mas ele só dá o pedido. Então, a outra parte a gente tem que se virar e onde é que a gente vai fazer? Mês passado é outubro rosa eu senti muita falta dessa como que eu dessa chamada e o serviço ofertado que não teve. Assim, como eu estou na representação das mulheres teve várias que chegaram com pedido do seu ginecologista mas aonde mandar elas ir? E não é só esses exames especificamente são várias uma mamografia uma ultrassomamária uma transvaginal então assim não só para a gente mulheres como também abrangendo a classe os homens né? Também a gente tem uma dificuldade enorme com o proctologista né? É muito difícil você encontrar e dinheiro a gente não tem porque os exames são super caros então a gente tem essa necessidade dentre essa necessidade tem outras né? Mas eu estou falando na questão da saúde principalmente para a gente que vive com esse problema que tem as outras doenças associadas então assim a gente já tem é a nossa defesa comprometida se você pegar outra né? Aí se complica muito mais então a gente precisa realmente desse apoio obrigada não só para dizer justíssimo tudo aqui que a gente está ouvindo né gente eu acho criminoso esse governo do Jair anti-Messias Bolsonaro desde a raiz de lá ele ter ele negar a ciência negacionismo o obscurantismo que tomou conta do Brasil agora retomar as políticas o fórum da STA sempre foi ouvido durante o nosso governo tinha um espaço tinha um programa específico a gente levava essa série eu disse que é despesa né? pois é na cabeça dele não é investir nas pessoas é simplesmente despesa porque assim que ele vê quem está negando a vacina inclusive para a maioria do povo é porque de fato merece gente ser derrotado e a América Latina está dando sinais muito fortes disso não foi só o Trump que se foi também tivemos aí uma grande vitória na Argentina com Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner tivemos a vitória no primeiro turno da Bolívia depois do golpe que foi praticado contra o Evo Morales tivemos a conquista da nova constituinte no Chile depois da luta de quase um ano dos jovens que teimaram e não saem da rua e agora a reivindicação de vocês que é totalmente justa está assinado o documento e nós vamos retomar isso porque não é favor digo de novo é obrigação está certo? Javi você é um lindo parabéns parabéns pela força e parabéns pela coragem resistência muito obrigado agora queria convidar aqui toda a representação do movimento LGBT QIA+, para vir aqui conosco trazer aqui a sua carta de compromisso pode subir aqui pessoal boa noite sejam bem-vindos e bem-vindas boa noite boa noite boa noite a todos e a todas companheiros e companheiras é com muita felicidade que nós do movimento LGBTQIA+, estamos aqui para apresentar nossas proposições nossas reivindicações a candidatura da nossa companheira Luizane Lins a qual nós temos enorme gratidão porque foi nas duas gestões da Luizane Lins que o movimento LGBTQIA+, ganhou visibilidade a gente era totalmente invisível nessa cidade e aí através de iniciativas como a coordenadoria da diversidade o centro de referência Janaína Dutra o apoio que nós jovens da periferia LGBT sentíamos da gestão eu era jovem eu acho que tinha lá meus 14 anos na primeira gestão da Luizane e eu sinto eu lembro muito bem do sentimento de pertence a cidade a vontade que nós tínhamos de viver a coragem porque nós tínhamos na gestão alguém que nos representava alguém que nos citava pelo menos minimamente isso para a gente era muito importante e eu acho que o movimento LGBTQIA+, tem eterna gratidão à sua gestão e a gente acredita que numa futura gestão numa possível gestão na sua gestão como prefeita nós temos muito mais a avançar e a gente copilou aqui algumas das nossas propostas para o segmento de classe LGBT mas para Fortaleza de uma forma geral é o nosso olhar enquanto jovens LGBTs vivendo da periferia representando também aqui os coletivos das periferias dos territórios que a gente precisa expandir as discussões acerca da diversidade também para a periferia descentralizar precisamos de uma coordenadoria da diversidade ativa que esteja lá disponível para as nossas pautas para as nossas discussões o centro de referência Janaína Dutra ativo que esteja pronto e acolhedor e a gente sente isso na gestão nós sentimos isso na gestão da Luiziane então assim é com grande prazer alegria que nós nos sentimos à vontade para dizer e expressar o nosso apoio à candidatura da Luiziane Lins como uma candidatura propositiva ao segmento de classe LGBT muitíssimo obrigado na verdade é uma carta manifestando as nossas proposições mas também expressando a nossa gratidão enquanto jovens LGBTs eu vou passar aqui para a Tablata Diva do Riso que também tem suas contribuições tá bom gente boa noite gente eu vou quebrar um pouco o protocolo porque nós artistas a gente tem que dar a cara a tapa né então a gente tem que mostrar a nossa caricatura que nós somos referência no Ceará o morro no Ceará e o morro de Fortaleza e eu tô aqui representando Luiziane todos os artistas LGBTs seja ele transformistas drag queens DJs cantoras e cantores de barzinho de MPB artistas de periferia né muitas pessoas que usam da sua arte para mostrar a política a militância que nós acordamos e dormimos com preconceito mas isso jamais jamais vai fazer com que a gente conquiste sempre a nossa felicidade o preconceito existe a LGBTfobia existe mas nós estamos aqui para ver a nossa felicidade não a raiva e é como eu digo o amor o nosso amor vence o ódio isso é muito importante muito obrigado Luiziane por você ter feito e se Deus quiser vai continuar fazendo por nós da classe artística pelo gay pela lésbica pelo bissexual pela travesti pelo transexual pelas várias nomenclaturas que o movimento LGBT que é paz amor né o respeito a nossa dignidade através da coordenadoria da diversidade que foi criação sua e o centro de referência de Anaína Dutra aqui eu queria uma salva de palmas as pessoas que estão aqui a Michelle Meire que foi a primeira coordenadora LGBT na sua gestão a Orlanel do Lima que eu estive presente nas quartas culturais promovido pela coordenadoria onde era um projeto socioeducativo onde nós artistas de Fortaleza no geral mostrávamos a cultura no papel da militância tanto nos bairros nas regionais de Fortaleza como na regional do centro né que era no centro da cidade revitalizando mostrando para a sociedade o quanto nós somos importantes para a cultura para a alegria e para o equilíbrio dessa cidade principalmente nos tempos de hoje de pandemia muito obrigado Luiziane por você ter sempre lembrado de nós LGBT e é como eu digo é como eu sempre digo as gays as bi as trans e as sapatão então vão todas votar 13 para fazer a revolução antes de passar para Luiziane ler aqui uma mensagem do Chico Pedrosa presidente do grupo resistência asa branca que não pôde estar aqui hoje e ele diz o seguinte a construção do tripé da cidadania LGBT se deu nas gestões Luiziane Lins o plano o conselho e a coordenadoria da diversidade sexual na prefeitura de Fortaleza são legados muito importantes para a cidade bem como o apoio a parada pela diversidade o diálogo permanente com os movimentos sociais e o fortalecimento do centro de referência Janaína Dutra Luiziane é autora de diversas leis que promovem a cidadania LGBT e tem o nosso apoio e admiração Chico Pedrosa ativista LGBT presidente do grupo resistência asa branca bom na verdade eu me sinto também muito feliz de poder ter proporcionado e vamos continuar proporcionando a liberdade a diversidade sexual porque como eu sempre digo o amor é que é importante o sexo é um acidente pode ser igual pode ser diferente viva a diversidade sexual viva toda a população LGBTQ+, viva vocês esses jovens aqui eu cheguei eu estava levando pancada 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 da mentira estava refletindo muito sobre o ódio sobre as arminhas estava numa não estava bem porque eu estava triste e eu cheguei no aeroporto meio querendo chegar meio de forma silenciosa quando eu vejo os quatro me recebendo com flores na mão quase eu morri quase eu caí durinha para trás de emoção e a outra coisa no debate que teve na TV Cidade um debate extremamente hostil cercada por um monte de machos querendo ser sabido e sendo muito ofensivo contra mim não deram direito de resposta falaram o que quiseram sobre mim só que eu entrei pela parte de trás da televisão depois eles me veem quando eu estou saindo veem os quatro novamente com flores vermelhos estavam me esperando pela frente desde as sete horas da noite era bem dez horas da noite quando eu tive a alegria gente meu coração encheu de alegria de esperança de que a gente vai governar essa cidade para todas e todos viva a diversidade sexual viva vocês todos teremos a maior parada da diversidade sexual porque a prefeitura não negligenciava ela fazia parte era um evento da cidade e era tratado como tal vamos retomar fazer a maior parada da diversidade sexual que essa cidade já viu e que morra quem não quiser vamos fazer a foto junta aí pessoal fazer a foto muitíssimo obrigado prefeita só para concluir nós temos aqui algumas outras cartas que não vieram aqui os representantes tem aqui a carta da ANPG da Associação Nacional dos Pós-Graduandos uma carta compromisso pedir aqui que você assine vou mostrar aqui a foto do Fórum Permanente das Organizações de Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes Fórum DCA vamos bater a foto do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará e para fechar a carta rosa carta do compromisso do movimento outubro rosa companheira Valéria Mendonça vou bater aqui a foto da carta rosa agradecendo a todas a todes e a todos certo quero me dirigir aqui em especial aqui a a quem está nos vendo pelo Instagram pelo Facebook pelo Youtube para dizer o seguinte nós não vamos sossegar enquanto a gente não for para o segundo turno e no domingo é 13 para a gente ré esperança a fortaleza vamos em frente a vitória que a vitória é do povo a vitória é nossa pessoal fazer um convite a vocês amanhã nós vamos fazer um comício virtual um comício com a presença do companheiro Haddad aqui nesse mesmo fórum então vamos compartilhar nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook no Youtube tudo que nós estamos postando que a prefeita Luiziane nossas redes são Luiziane Lins PT vamos lá curtir compartilhar para fazer com que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas e amanhã às 19 horas comício virtual com o Haddad valeu só falar Adelaide a Cris e a outra companheira que está nos ajudando a Escila Meneza que eu estou olhando aqui para elas a Escila a Raquel Viana Valtou de Miranda Leitão e a todos e a todas que estão nos vendo e a todes também que estão nos vendo aqui vamos em frente que domingo tem muito chão pela frente para a gente ir para o segundo turno e ganhar a seleção em Fortaleza a vitória é cooperada o que Fortaleza não esquece não o que Luiziane fez por ela eu quero 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 mais quero ficar do lado dela o que Fortaleza não esquece não o que Luiziane fez por ela quero quero sua garra quero coragem quero sua decisão quero ver minha cidade cada vez mais dela quero paz do coração tô feliz com ela dela eu não abro mão eu quero essa guerreira que com seu trabalho conquistou meu coração tô feliz com ela ela eu não abro mão eu quero essa guerreira que com seu trabalho trouxou meu coração eu quero 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 mais quero ficar do lado dela o que Fortaleza não esquece não o que Luiziane fez por ela quero mais casa pro meu povo eu quero de novo quem me deu a mão quem fez tanto na saúde tanto no transporte e na educação tô feliz com ela dela eu não abro mão eu quero essa guerreira que com seu trabalho conquistou meu coração por isso eu quero estar do lado certo não quero problema eu quero solução tô feliz com ela dela eu não abro mão eu quero essa guerreira que com seu trabalho todo estudo meu coração eu quero 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 mais quero ficar do lado dela o que Fortaleza não esquece não o que Luiziane fez por ela eu quero 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 mais quero ficar do lado dela o que Fortaleza não esquece o que Luiziane fez por ela